Bom pessoal, hoje é dia da gente conferir um monitor gamer, é aquele tipo de monitor ultra-wide galera, que meio que é aquele monitor bem largo e que pra produtividade e pra jogos cara, esse carinha aqui pode ser muito legal. Tô falando aqui ó, deixa eu pegar ele aqui, olha ele aí ó. Galera, esse garotão aqui é um ultra-wide de 144 Hz, 34 polegadas, painel IPS e 1 milissegundo tempo resposta. Tô falando aqui do UltraGR da LG, modelinho que eu esqueci o nome, é o modelo 34 GL 750, tem 87 centímetros e 34 polegadas, painel IPS HDR 1 milissegundo e ele já até é compatível com o G-Sync. Então assim cara, é um monitor realmente bem legal, bem top mesmo e tem até uma faixa de preço interessante. É claro que não é um monitor de mil reais, você vai comprar ele aí pros 2.500, 3 mil reais, vou deixar inclusive links na descrição pra quem quiser comprar ou conferir. Eu uso um monitor de 34 polegadas daqui a mais de um ano, desse aqui, só que não é a versão mais gamer né, o meu é 75 Hz e tal, então eu tenho bastante coisa pra dar um feedback pra vocês que tem interesse nesse tipo de produto, principalmente na questão do ultra-wide né, como eu uso no dia a dia, eu tenho um pouco mais de relevância pra passar pra vocês, beleza pessoal? Então vamos tá abrindo agora esse garotão, conferindo um pouco mais sobre ele, ele tem uma fidelidade de cores muito boa, tá, já dizendo pra vocês, tem aquele painelzinho que a gente pode tá fazendo todo o ajuste né, de levantar ele, pá 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 pá, bem legal. E galera, agora vamos tá abrindo ele, mas antes disso, deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve no canal e vamos lá. Opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas 55 reais, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá meu parceiro. Bom pessoal, então vamos tá abrindo aqui. Ó, já tem a parte do pé dele né, a parte de baixo, tá aqui. Aqui temos mais coisas né, mas vamos tirar isso aqui com cuidado né, porque o monitor foi caro, não foi negócio barato não. Vamos tirar aqui, então vem toda uma proteção pessoal, muito bacana aí do pessoal da LG. Então pode ficar tranquilo quem tiver né, esse pequeno receio de comprar. Uma coisa que eu preciso de mencionar galera, é que esse monitor aqui, ele é um pouco curvo tá ó. Acho que não dá para ver aí, mas ele tem a tendência um pouco mais a ser curvo, tá. Quando eu tirar ele daqui, vocês vão entender. Tem mais coisa aqui na caixa, olha só. Galera, ó a bitola aqui do que vai atrás do painelzinho de baixo né. Ó, isso aqui na verdade é o ajuste de altura dele. É realmente um painel muito top véi, olha isso véi. Grandão, muito legal. E aqui nós temos a parafernália de cabos dele. Olha só, tem um monte de cabo aqui, um monte de coisa, muito legal. Olha aí, e aqui pessoal, nós temos o monitor. Olha só isso véi. Muito, muito, muito legal. Olha só, ele é grande pra caramba véi, 34 polegadas é grande. Parece até maior que o meu, porque ele é curvo né, então dá um pouco de impressão dele ser maior. Mas olha aí pessoal, o fundo dele, ele é aquela coisa mais gamer né, aquela cara mais gamer. Tirar o lacrezinho aqui ó, a melhor parte mesmo do unboxing é isso aqui. Olha só. Fabuloso, fabuloso. A gente tem aqui galera, as seguintes conexões ó. A gente tem aqui ó, um display port, dois HDMIs, conexão de áudio e também o power dele. Aqui vai a basezinha e basicamente é isso aqui tá. Mas olha só galera, o tamanho do monitor e o meu tamanho véi. Olha isso, compara aí pessoal. Olha o tamanho do monitor e meu tamanho. O monitor realmente é bem grande. Assim, pra produtividade cara, pra o cara que vai fazer muita coisa ali no PC, é muito legal. Ah, aqui embaixo ele tem apenas um botão. Esse botãozinho aí, você consegue fazer tudo né, é meio que um joystick. Outra coisa pessoal, ele vem com isso aqui. A gente vai ver o que que tem aqui dentro. Olha só. Tem aqui a fonte, é tipo uma fonte de notebook véi. É um monitor grande né, consome energia. Um display port né, então questão do vídeo pode ficar tranquilo. Aqui tem um ajustezinho pra você botar e esconder cabos ali provavelmente. E aqui tem a conexão pra colocar na fonte. Tem mais um manualzinho de montagem. Porém, como eu já sei né, eu tenho um monitor semelhante, eu já sei como é que faz pra fazer a questão da montagem. Então basicamente, agora vamos montar o monitor né, e ver ele montado. Olha só pessoal, qualidade extrema véi. Olha isso aqui. Isso aqui é a parte que vai na mesa né. Cara, é uma qualidade muito top. É realmente um negócio de outro nível. Aqui tem um simbolozinho da própria NVIDIA, a NVIDIA G5. E vocês estão conseguindo ver a qualidade de material disso aqui ó. Aqui é plástico, mas aqui ó, esse vermelho é um alumínio tá pessoal. A gente consegue ver aqui. Acho que é alumínio, não, acho que é plástico, mas parece alumínio. Muito top mesmo. Agora top mais ainda, é isso aqui véi. Isso aqui é fabuloso. Isso aqui véi, é literalmente outro nível pessoal. Qualidade monstruosa. O que eu gosto dos produtos da LG é esse tipo de coisa. Sempre os produtos né, tem uma qualidade muito boa. Desde o produto barato ao mais caro. Televisão na minha casa é LG, monitor que eu uso né, um 34 também é LG. Então é uma marca que eu confio né, que eu nunca tive problemas. E aqui galera, nós temos a base que vai atrás do monitor. Basicamente ela vai vir aqui ó, olha só. Ela vem aqui tá. E aqui é bem simples. A gente vai precisar apenas rosquear isso aqui tá. Pra ela ficar fixa né. Então já tá meio caminho andado aqui. Só rosquear, se você quiser apertar bem, é só pegar a chavinha pra apertar mais ainda. Mas ao meu ver aqui ele já fica bem preso. Tá no máximo aqui. E aqui ó, nosso monitor já vai pegando forma. A base já está montada. Legal dela, que ele tem esse ajuste que vocês podem baixar o monitor. Agora não vai conseguir né, porque não tá o monitor aí. Mas ó, olha o tamanho da base. Base muito top mesmo tá. Muito legal. E aqui a gente vai colocar o monitor tá. Então é um negócio bem simples. Vou precisar só de espaço aqui. Ó, pra colocar o monitor é simplão tá. Não tem segredo algum. Eu né, por uma questão de segurança. Prefiro colocar aqui né. Pra não dar nenhum BO o monitor escapulim. Então ó, coloca o monitor aqui. A gente vem com a base aqui ó. Conecta. Ó, monitor já está devidamente montado. E ó, como vocês estão vendo a gente já tem o ajustezinho. Cara, olha só a cara desse monitor pessoal. Não tenho o que dizer. Olha a cara desse monitor. O monitor realmente é muito bonito, muito legal. Tem esse ajustezinho aqui que é uma beleza cara. Ó galera, a gente tem aqui ó, esse ajuste. Onde a gente consegue inclinar ele né. Inclinar e declinar. Aí vai do seu gosto. E aqui eu acho muito top. Porque não só a construção é boa. Mas ele também tem esse ajustezinho aqui ó. Você pode baixar ele, levantar ele. Então assim, se você está no dia ali. Ah, pô, eu quero trabalhar em pé. Cara, olha só. Eu estou aqui sobre uma mesa. Né, uma mesa de mármore. E eu conseguiria muito bem trabalhar em pé aqui ó. Botei o monitor. Ó, vamos lá. Vou fingir que eu vou trabalhar aqui. Estou em pé. Botei o monitor, inclinei um pouquinho. Ó, estou conseguindo fazer tudo. Estou sentado, pô. Esse égulo de visão não me agrada. Faço o que? Desço. Não tem problema. Então é um ponto realmente muito positivo. Nesse monitor. E também outros monitores aqui da LG. Então de fato, parada bem positiva aí para o pessoal da LG. Está de parabéns. E agora galera, chegou a hora da gente montar esse monitor com uma configuração. Montar ele num PC e testar ele. Ver um pouquinho da qualidade. Mas já passando aí para vocês um feedback. Painel IPS é o melhor painel para quem busca qualidade de cores. Então assim, esse aqui tem. Se você quer fazer edição de vídeo. Fazer uma edição de imagens, alguma coisa assim. Ver filmes. Trabalhar com vídeo, na verdade. Imagem. É uma parada surreal a questão do painel IPS. De fato, faz toda a diferença. Porque a qualidade de cores fica fenomenal. Isso aqui a gente tem dentro desse monitor. Falando isso, porque eu utilizo o painel IPS. Eu tenho um monitor desse. Só que não é uma versão game. Então, já tem esse feedback para vocês. Beleza pessoal? Agora vamos montar com essa máquina aqui. Com essa beleza de máquina aqui. Vamos montar aqui um setupzinho. E começar a testar um pouco. E falar para vocês o que eu estou sentindo sobre esse ultrawide de 34 polegadas. Da LG com 144 Hz. Painel IPS. 34 polegadas e 1 milissegundo. Beleza? Isso aí. Bom galera, como vocês podem ver. Monitor já ligado. Como vocês estão vendo aqui. Está o jogo do Homem-Aranha para PC. E galera, quero falar um pouquinho sobre as gameplays nesse monitor. Para quem vai comprar para jogar. Já vou falar de produtividade, beleza? Mas para quem vai comprar para jogar. Ele tem o painel IPS. Que faz toda a diferença. Por exemplo, a gente está aqui aberto no Homem-Aranha. Aqui é o Miranha e tal. Beleza? E a gente está tendo uma qualidade de cor no jogo muito legal. Uma qualidade de cor realmente fenomenal. Por exemplo, pessoal. Vocês conseguem ver aqui os pretos? Dá um zoom aqui, Ricardo. Olha, os pretos aqui, pessoal. No vídeo não vai destacar bem. Mas o preto, ele é preto, tá? Ah, o preto é preto. Ficou estranho isso aí. Mas eu falo isso, pessoal. Porque assim, eu tenho experiência com monitores. Monitores aí de painel, por exemplo, VA, TN. O preto, ele é um pouquinho desbotado. Um pouquinho rocheado. Já aqui no painel IPS, a gente tem uma fidelidade de cores muito legal. Então, menciono isso porque na hora de você jogar, na hora de você editar um vídeo, na hora de você fazer qualquer coisa no computador, isso aqui faz diferença. Você ver o preto numa foto, o preto num jogo, a cor aqui é azul do almiranha e não ficar um azul meio rocheado, faz toda a diferença, tá? Faz toda a diferença no seu dia a dia. Principalmente pra quem vai trabalhar com imagem, com vídeo. Mas saca só, vamos aqui na gameplay rapidinho. Acompanha, pessoal. Olha só a qualidade, né? A gente tá aqui num jogo que não é um jogo competitivo, tá? Infelizmente eu não vou conseguir testar competitivo porque eu tô sem internet aqui gravando esse vídeo, tá? Olha isso, pessoal. Olha a qualidade, velho. Olha a qualidade. Vocês conseguem ver a qualidade de cor? Muito legal, muito legal. Olha o Wilson Fisk e tal. Velho, um negócio fabuloso. Digo isso porque, velho, a qualidade de cor do jogo tá muito boa. E galera, olha, pra quem vai usar esse monitor pra produtividade, pra trabalho, né? Eu tô sem internet, tá? Não vai ficar a melhor coisa do mundo, mas eu quero mostrar pra vocês. Por exemplo, vou abrir aqui o Photoshop. Tá abrindo aqui o Photoshop e vou abrir também, sei lá, o navegador. Vamos abrir aqui o navegador. Por a tela ser mais estendida, a gente consegue fazer isso aqui, cara. Que é um negócio fabuloso. Por exemplo, eu jogo aqui o navegador pra o lado. Vou jogar o Photoshop aqui pra esse lado e ainda vou colocar outra coisa aqui, ó. A gente consegue ter uma linha de trabalho muito legal. Por exemplo, eu vou jogar o Photoshop pra cá, né, ó. Photoshopzão brabeza total. Então, galera, ó. Tá o Photoshop aberto aqui. Aqui tá as notas, né, que tipo, eu faço... Isso aqui é onde eu escrevo algumas coisas aqui de vídeos e tal. Aqui eu posso estar escrevendo. E aqui eu tô no Google, tá? Tô mexendo aqui, ó. Tô com o navegador aberto. Tô editando a foto. Tô escrevendo um roteiro, fazendo não sei o quê. Fazendo, como vocês podem ver, né, várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem aqui vários trabalhos. Então, galera, isso aqui faz toda a diferença no seu dia a dia. Pra o cara que vai tampar, trabalhar mesmo. Você tá ali com o Photoshop, tá ali com a edição de um vídeo. Você tá aqui com a planilha de Excel e, ao mesmo tempo, você tá aqui no... Tipo, fazendo social media no Instagram, trabalhando, vendo e-mail. Então, assim, pra quem vai trabalhar com produtividade, principalmente trabalhar com imagem, vídeo, isso aqui é fabuloso. Isso aqui é um negócio que você não vai encontrar em monitores wide, né, que é normal. Já no 34, a gente tem a tela estendida. E essa tela estendida faz toda a diferença na usabilidade do dia a dia, né? Faz toda a diferença. Enfim, é realmente muito legal. E a qualidade de cor, mais uma vez, ó, falando da qualidade de cor, dá pra vocês verem aqui, ó, a qualidade, tá? A qualidade da foto é insana, tá? A qualidade de cor do monitor realmente é diferenciada. Pessoal, tamo abrindo aqui o Premiere. Isso é pra mostrar pra vocês, né, a timeline de edição pra quem vai fazer uma edição de vídeo nesse monitor. Olha só, galera, aqui é o Premiere, né, um editor de vídeo. Você pode se basear no Premiere, mas vai funcionar uma timeline grande, né, enfim. Mostrando pra todos aqui, ó. Premiere, galera, isso aqui é um editor de vídeo, tá? Olha só o espaço que eu tenho aqui pra ver a timeline onde o vídeo está sendo editado e o tamanho que eu vejo o vídeo. É um negócio fabuloso, tá? Ó, vou botar um play aqui pra rodar. Olha isso. A gente tem uma fidelidade de cor muito boa. Cara, eu enfatizo bastante a questão da qualidade de cor, tá? Porque, de fato, é um dos fatores que eu compraria esse monitor. É pela qualidade de cor. Agora, outra coisa, velho. Olha essa timeline de edição, tá? Eu consigo ver boa parte do vídeo aqui tranquilamente. Olha essa qualidade, mano. Ó, dou um cliquezinho aqui, ó. Olha só. Olha essa qualidade. Negócio fabuloso. Negócio fabuloso mesmo. Gostei, cara. Gostei. Eu, assim, sinceramente, eu não vejo pontos negativos nesse monitor. Acho que o ponto negativo que a gente vai ter vai ser, talvez, o preço, né, que não é um monitor barateza. E também a questão do ultrawide. Vai ter gente que não vai gostar do ultrawide. Vai ter gente que vai preferir o wide. Mas aí é uma questão de opinião pessoal. Eu, particularmente, prefiro monitores ultrawide. Utilizo um desse aqui há mais de ano, tá? Qualidade realmente ímpar. Muito legal. Pra ir na IPS aí faz toda a diferença. Agora, galera, tem a questão também, né, do 144 Hz, né, que é a questão dos Hz da tela. Se a gente for aqui, ó, a gente vê que o monitor é de resolução. Mostra aqui. 2560x1080. Essa é a resolução Full HD dele. Basicamente não é 1920 aqui, porque a tela, ela é estendida. Isso aqui é na resolução 2K. Isso aqui é a tela que ela é um pouco mais estendida. Entenderam? Então aqui a gente tem, pessoal, ó, configurações avançadas de tela, 144 Hz. A gente tem até 144 Hz de tempo resposta aqui na tela e tal, né. Pra quem joga CS, jogos assim, vai ser muito mais vantajoso. Eu não vou conseguir testar hoje aqui o tal do CS, o tal do Fortnite, etc. Porque eu tô sem internet nesse PC. Mas assim, 144 Hz pra jogos competitivos é insano. E principalmente quando você tem uma timeline maior, você tá aqui com o oponente. Monitor normal, galera, ó. Vocês vão ver isso aqui, ó. Nesse monitor você vai ver isso aqui. Então imagina você tá no jogo vendo isso aqui. Esse ângulo de visão que você ganha é o ângulo de você ver um inimigo que tá ali, ó. Entendeu? Então pra jogos isso aí faz toda a diferença. Você tem um campo maior e você tem uma imersão maior em jogos campanhas. Então você vai jogar ali um Batman. Você vai jogar ali um Lara Croft. Você consegue ter um ângulo de visão muito legal. E isso passa aquela visão que você tá dentro do jogo. Fica muito mais imersivo do que você ver o negócio aqui. Você tá vendo aqui. Agora imagina você pegando no Ultra Wide que você vai ver aqui. Entenderam? Então assim, é um negócio muito bom. Pessoal, essas aqui foram as impressões, meio que uma análise um pouco mais resumida, sobre esse monitorzinho aqui. E assim, um produto que eu realmente gosto e que eu acho que é um baita de um produto legal pra se comprar. Você pode comprar ele na versão não gamer, né, que é a que eu tenho. Que seria 75 Hz. Pra quem vai trabalhar apenas com edição, com foto e tal, vai ser mais barato. E vai ser a mesma coisa. Agora pro cara que vai jogar, 144 Hz. Esse garotão aqui brilha. Então eu vou deixar o link dos dois aí na descrição. Vai tá tudo aí. Se você quiser comprar, compra pelo link da descrição. Mas é isso, pessoal. Uma resumida análise aí sobre esse monitor. Um produto realmente muito legal. E é isso aí. Até a próxima. Deixa aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal. E até mais. E até mais.